Viu de Imóveis? Traz esta semana um imóvel para investimento excepcional. Se pode dizer que é único até. Não há quem não conheça, está na Avenida Santa Tecla e faz parte da história da cidade. Nós estamos falando do prédio onde durante muitos anos foi a Flobalto, a concessionária Chevrolet de Bagé, Floriano, Bittencourt e Filhos. Você deve se lembrar disso. Esse prédio foi construído para ser a sede da concessionária lá há 20 ou mais anos atrás. Pois bem, este prédio foi sede da Nicola Veículos, que é a concessionária hoje Chevrolet de Bagé, e agora ele está desocupado e está posto para venda. É preciso destacar que não apenas ele fica na Avenida Santa Tecla, no início, na parte inicial da Avenida Santa Tecla, mas também e sobretudo do ponto de vista de negócio, de investimento, ele é um quarteirão inteiro. Ele ocupa todo o quarteirão. Tem este prédio, tem um outro prédio pequeno, na esquina tem uma casa antiga, nos fundos é terreno. Tudo isso faz parte dessa oferta que a Viu de Imóveis está trazendo esta semana e que o Nilson Viu de tem mais detalhes para oferecer. Este imóvel agenciado com exclusividade pela Imobiliária Viu de na cidade de Bagé, tendo um outro imobiliário em Porto Alegre, mas aqui nós somos os únicos que estamos vendendo atualmente. É um imóvel realmente excepcional, localizado na Santa Tecla, nosso bairro comercial. É um imóvel grande, um imóvel com 12 mil metros quadrados de área, de terreno, tendo uma construção com 3 mil metros de área privativa. Se pode dizer com segurança que não existe outra área em toda a Avenida Santa Tecla, desta forma, ou seja, um quarteirão inteiro. Isso não existe mais na Avenida Santa Tecla. Um outro aspecto importante é que tem duas opções, basicamente, para este prédio. O prédio está pronto, se alguém quiser colocar aqui uma empresa, seja ela qual for, ele está pronto, é uma enorme área. Quantos metros quadrados de área construída? São 3 mil metros de área. 3 mil metros quadrados de área construída. Muito bem. Se, no entanto, se tratar de investimento, é possível pensar, Vild, em botar tudo abaixo e fazer um residencial aqui, por exemplo? Sem dúvida, com a área de terreno de 12 mil metros é possível fazer prédios, fazer casas, fazer construções de forma geral. Ou também parcial, pode-se reaproveitar a área já existente, a construção existente para as finalidades, fins que já anteriormente aqui havia, revenda ou loja, finalidade comercial. E parte dela é aproveitada para fins da área imobiliária, né? Construção, por exemplo. É, o que o Vild fala, o que ele cogita é a parte dos fundos do terreno. Você pode dizer que metade desse quarteirão está ocupado com a área construída. A outra metade é terreno que está sem uso. Exatamente, inclusive é uma das possibilidades. Além da venda dos 100%, ou seja, dos 12 mil metros quadrados de terreno, há a possibilidade até, se o cliente desejar, adquirir também 50% desta área de terreno. Ou seja, se quiser a parte da construção, é possível. Se quiser apenas a área do terreno, também é possível. O que facilita muito, né? Para quem está pensando em investir. Sem dúvida nenhuma. Essas são possibilidades que este imóvel oferece. Perfeito. Vamos falar de números? Este imóvel está agenciado por 9 milhões e 600 mil reais. E pela localização, pela área construída, pela área do terreno, com certeza é um investimento tranquilo, um investimento excelente para a nossa cidade. Pois é, era a próxima pergunta. Ou seja, esse valor de 9 milhões e 600 mil, ele está dentro, ele tem uma coerência em relação à localização, ao momento de mercado, ao preço dos imóveis em Bagé? Sim, porque nós fizemos um estudo do metro quadrado e transformamos eles em terreno, transformamos ele em outras opções e percebemos que se fosse um terreno de 10 por 30, proporcionalmente, ele está dentro da nossa realidade de mercado. Um outro lado importante para quem pensa em investir é a questão de poder, por exemplo, se quiser demolir esse prédio. Não há nenhum obstáculo a isso em termos de plano diretor, preservação de patrimônio, essas coisas. Esse prédio aqui está liberado para isso, não há problema. Tranquilamente. Não há nenhum problema com relação a isso, porque o prédio não é um prédio histórico, então, sem problema nenhum. Com relação à construção, vamos supor que a pessoa pense, bom, eu vou levantar um edifício, ou aqui atrás, ou aqui mesmo, enfim. Também nesta área aqui não há obstáculos quanto a isso? Não há problemas com relação a isso. O cliente desejar construir, ele pode construir também. Ok, então, fica o destaque, fica o convite para você vir conhecer, se ainda não conhece. Basta fazer contato com a Viu de Imóveis, um corretor o acompanhará até aqui para olhar em detalhes todo o prédio. O terreno é fácil de ver, porque é um quarteirão inteiro, não tem muito o que investigar a esse respeito, é só fazer a volta na quadra que viu toda a área, viu os 12 mil metros quadrados. Então, fica o convite, sem dúvida, é uma oportunidade única, é a última área, com certeza, da Avenida Santa Tecla, com essa metragem e com essas possibilidades, Vildi. Exatamente, é um imóvel único, localizado no centro comercial, de excelente localização, excelente qualidade, posição, enfim, não tem o que, não tem nenhuma restrição, o imóvel que basta preparar um projeto, estudar o projeto, executar e com certeza o cliente vai ter o retorno desejado. Uma pergunta, talvez para o investidor capitalizado, isso não importe muito, mas é possível um prédio desses obter financiamento, comprar ele financiado de alguma maneira? Existem linhas de crédito comerciais, sim, é possível, sim. Muito bem, então, programa O Melhor de Bagé, apresentando esta semana com a Vildi Imóveis, na Avenida Santa Tecla, toda a área onde foi a Flobalto, a concessionária Chevrolet, durante muitos anos.